A vacinação contra a covid-19 começou em janeiro e se estende em todo o Brasil. O número de pessoas vacinadas no país caminha para 94 milhões. Para muita gente é tão prazeroso enfrentar essa fila. Logo amanheceu e a fila já estava extensa de pessoas aguardando para tomar a vacina contra o coronavírus. A expectativa tomou conta a cada passo mais próximo da sala de vacinação. A Luciana estava bem ansiosa, aguardando sua vez. A situação começa a acelerar, mas vamos lá. Vale a pena ficar na fila e esperar e estamos aí, vamos acreditar, tem muita fé. Para o Otacílio, a espera remeteu à realização de um sonho. Ele aguardou muito por esse dia que finalmente chegou. Está num bom momento, está num bom ritmo e rapidamente a gente vai conseguir vacinar toda a população. A imunização dos brasileiros segue evoluindo. A população que já recebeu duas doses da vacina contra a covid-19 é de quase 25 milhões. E quem já recebeu pelo menos a primeira dose soma mais de 68 milhões e 400 mil até este momento. A quantidade é equivalente a 59% das vacinas recebidas pelos estados no Brasil. A Zenaide fez questão de registrar o momento e não conseguiu segurar a emoção. Ah, é porque é uma emoção, né? Muita emoção. Está emocionada porque recebeu a dose? Muito. Por que tanta emoção? Porque esse vírus está matando tanta gente, né? A cada pessoa imunizada, a sensação de vitória. Rose ficou eufórica no momento de ganhar a primeira dose. A emoção é uma emoção muito forte, muito forte mesmo. Porque eu peguei o covid e não foi fácil, né? Então é muito emocionante. Valeu a pena, vale a pena. Do lado de fora, a Maria Angélica se sentiu aliviada depois de ser vacinada. Estou sentindo leve, estou sentindo segura agora, um pouquinho segura, 50% segura. Após receber a dose da vacina, é fundamental continuar seguindo todos os protocolos de segurança. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.